Drops ambiental. Um minuto para repensar. Superpopulação. Impactos ao meio ambiente e à vida. A superpopulação é um fenômeno que ocorre quando há um excesso de pessoas em relação aos recursos disponíveis em uma determinada região. Esse problema tem várias dimensões e impactos, sendo uma das questões mais urgentes enfrentadas pela sociedade atualmente. O aumento da população na Terra ao longo da história tem sido impulsionado por uma série de eventos e fatores. Vejamos alguns deles. Revolução Agrícola. A transição da humanidade de uma vida nômade de caça e coleta para uma vida sedentária baseada na agricultura. Permitiu um aumento significativo na disponibilidade de alimentos, o que levou a um aumento populacional. Revolução Industrial. Essa revolução, a partir do século XVIII, trouxe avanços tecnológicos que aumentaram a produção de bens e serviços. Melhoraram as condições de vida e reduziram a mortalidade infantil, contribuindo para um rápido crescimento populacional. Avanços na medicina. O desenvolvimento de vacinas, antibióticos e melhores práticas médicas, contribuiu significativamente para a redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida, resultando em um crescimento populacional. Urbanização. O crescimento das cidades e a migração da população rural para áreas urbanas tem sido um fator importante no aumento da população, devido às oportunidades econômicas e melhores condições de vida nas cidades. Uma das principais preocupações relacionadas à superpopulação é a pressão que ela exerce sobre os recursos naturais, como água, alimentos, energia e terra. O crescimento populacional descontrolado pode levar à escassez desses recursos, gerando problemas como fome, falta de acesso à água potável e degradação ambiental. Além disso, a superpopulação pode sobrecarregar os sistemas de saúde, educação e infraestrutura, dificultando a oferta de serviços básicos para toda a população. A superpopulação aumenta a probabilidade de uma epidemia se espalhar rapidamente e afetar todo o globo. Estudiosos afirmam que também é preciso distribuir melhor os alimentos, tendo em vista que países desenvolvidos tendem a consumir em excesso, além de desperdiçar muito mais alimentos. A superpopulação também pode causar um aumento significativo da criminalidade e das desigualdades sociais. A escassez de alimentos também é um dos fatores mais preocupantes. Para suprir a necessidade da superpopulação, áreas imensas são destinadas à agricultura, o que pode causar empobrecimento do solo, desequilíbrio dos ecossistemas ou até mesmo sua perda total. Os recursos naturais são finitos, e sabemos que com o crescimento, hora ordenado, hora desordenado, esses recursos têm que ser utilizados, causando desabastecimento num todo. Um enorme impacto ambiental também é causado pelo crescimento de centros urbanos. Metrópoles e megalópolis concentram muitos elementos que desequilibram todo o ambiente. Além disso, há o aparecimento de centros urbanos em lugares antes inabitados por seres humanos, começando um novo processo de degradação da natureza. Para lidar com a superpopulação, é fundamental adotar políticas públicas eficazes que promovam o planejamento familiar, o acesso à educação e saúde reprodutiva, além de medidas que incentivem o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais. A sensibilização e a educação da população também são fundamentais para enfrentar esse desafio global.